Baleias Orcs estão atacando embarcações ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e eu vou mostrar a filmagem. Chip da Neuralink vai vir com o álbum do U2 pré-carregado. Chefe da Força Espacial Americana teme uma possível guerra espacial, e cientistas russos tiram fotos de fósseis extraterrestres. Essas e outras notícias você só vai ver onde, nesta edição do Almanac Assombrado. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que eu trago de segunda a sexta-feira aqui no canal Assombrado, e que você pode assistir a hora que você quiser. Não precisa esperar o YouTube notificar, não precisa nada disso. Tenha em mente que todo dia de segunda a sexta tem um Almanac liberado aqui. Se eu não liberei um dia, é porque aconteceu alguma coisa que não deu tempo de eu fazer. Mas estou trazendo com frequência aqui o quadro novamente, todos os dias. E aí você pode assistir na hora do seu almoço, na hora que você for dormir, na hora do seu jantar, na hora que você quiser. Beleza? Você vai ficar informado com notícias que dificilmente passariam nos telejornais, ou que você vai ver em outros locais aí do YouTube. Nessa edição, por exemplo, você vai ver muita coisa legal que eu tenho pra falar. Vamos começar falando das orcas. As orcas são baleias da classe dos golfinhos, da família dos golfinhos, se não me engano. E elas têm aí a fama de serem baleias assassinas, porque elas são extremamente inteligentes, tá? Mas elas não têm o comportamento de atacar humanos. Elas se reúnem em bandos, são inteligentes, se comunicam e fazem um ataque. Agora elas estão atacando em embarcações. Surgiu essa notícia aqui no dia 16, falando na costa da Espanha e de Portugal. Cientistas não conseguem explicar porque as orcas estão se chocando contra os barcos na costa da Espanha e Portugal. Esses incidências têm ocorrido com frequência nos últimos meses e geraram encontros terríveis. Do estreito de Gibraltar, no sul, até Galiza, no norte, as baleias estão destruindo barcos e até mesmo ferindo tripulações. Bate, cria um hematoma, assim, né? Duas embarcações perderam seus lemes, enquanto pelo menos um tripulante teve hematomas. Vários outros barcos sofreram vários tipos de avarias. É grande a baleia orca. Aí você pega um barco, por exemplo, de 11 metros. A baleia, se não me engano, não chega até esse tamanho. Mas ela é grande e forte, então ela fica se chocando durante horas até elas batem. Em um ataque recente, um barco de 36 pés, né? 11 metros, perto de La Coruia, na Espanha, foi atingido nada menos do que 15 vezes na popa por uma baleia assassina. A direção foi perdida e o barco teve que ser rebocado. Os ataques parecem ser premeditados, tá? Eles acreditam que é um grupo de orca que está sendo responsável por fazer todos esses ataques ao mesmo tempo. Um ataque ocorreu ali no campo de Trafalgar. Um barco de entrega de 14 metros foi cercado por 9 orcas. Elas se chocaram contra o casco por mais de uma hora, fazendo o barco girar por 180 graus, o motor ser desligado e o leme quebrado. Como você reagiria se você estivesse num barco, um barco pequeno, de 10, 15 metros ou até menor, no meio do oceano, cercado de água, sendo aí atacado até por horas por um grupo de baleias, baleias essas conhecidas como baleias assassinas. Pois bem, ocorreu aqui no Brasil, tá? Ó, ocorreu lá na Bahia e os pescadores gravaram, olha lá. Dois pescadores foram surpreendidos no dia 15, domingo, após o barco ter sido cercado por um grupo de orcas. Eles estavam próximos da praia de Itacimirim, em Camassari, na região metropolitana de Salvador. Quando os animais começaram a se chocar contra a embarcação, tem o vídeo aqui, tá? Olha lá, ela arrancou um pedaço do isopor que estava aqui no fundo do barco e tudo mais. Olha só como os pescadores aqui no Brasil reagiram. Deixa eu fazer a sincronização aqui, porque eu vou botar um pouco do áudio nesse. Vou bater aqui, deixa eu agora desligar esse microfone, pra eu colocar... Escutem, escutem aqui o pessoal do barco como reagiu no Brasil, sabendo que poderia acontecer algo até perigoso. De novo, meu irmão, é, vem ela aí. Ela arrancou o pedaço do isopor que estava... Vou botar a tela cheia. O isopor que estava boiando aqui no fundo do barco amarrado. Sem Deus. A hora que está procurando é a orca, a orca está atacando. Olha, olha, estou no meio do oceano. Aí está quem tem náusea, né? Porém, se sobe, e esse já vai começar, tem que tomar leão remédio. Aí, de repente, logo começa a pressão. Olha, meu irmão, olha o pretão da bichona, vê o pretão lá, olha ela, olha ela, meu irmão. Vai boiar, meu irmão! Aqui é sobre o barco de fio, porra! A orca papira do teu parco, pode recupirar os caras que estão morando. Só que a noite eles vieram embora, tá? Oi, meu irmão! Vieram embora a noite. Eles ficaram com medo que poderia acontecer. Olha o barco grande, você está vendo? Olha o rabo dela aí, o rabo aí, ó. Olha se ela está com fioca, ele fala, mas pode ser um banco. Os caras ficam demorando lá, cara. Eu já estaria trancado, sabe, de medo. Coisa de fioca aí, ó. Como eu não cresci no meio de pesca, essas coisas, e no meio do mar ainda, nossa, eu já ia ficar marrendo de medo de ir no meio do mar com um barco um pouco mais simples, né? Ainda mais se eu ia cercar de baleia, para não ter lado, baleia a orca batendo ali. Mas aconteceu no Brasil, cara. Implante cerebral da Neuralink contará com o álbum do U2 pré-carregado. O último álbum do U2, eu acho que eles vão lançar ainda, porque eles disseram que vai ser exclusivo para a Neuralink, já vai estar carregado no chip que será implantado no cérebro das pessoas que quiserem, né? O Neuralink, que na semana passada, retrasada, o Elon Musk fez uma demonstração lá. Tinha três porquinhos, um com chip, um sem chip, e um que tinha o chip e retirou o chip, para mostrar que é tranquilo. E agora você vai poder ouvir uma música pela mente, e não pelos ouvidos. Uma vez me mandaram uma música, que você tinha que colocar um fone de ouvido, um fone de ouvido bom. Tá? Tá saindo todas as coisinhas do meu aqui. Esse daqui é um fonezinho até bom, ele não é ruim não. Aí você colocava aqui, você não conseguia identificar de onde estava vindo a música. Você não ouvia elas vindo daqui, elas estavam na tua cabeça. Era até esquisito ouvir aquela música lá. Então vai ser mais ou menos isso, eu acredito. Olha lá, o objetivo é ouvir a música com a mente, tá? O YouTube ficou muito empolgado e tal, mas diz que até algumas faixas podem sair depois no iTunes, mas que vai ser só para Neuralink esse daí. Aí teve gente que criticou, falando, ó, mas esse negócio é estranho. E outros, tem o grupo YouTube lá, pode fazer qualquer um pular de um penhasco. Aí já é gosto, né? E eles disseram o seguinte, você não pode excluir. Se você excluir, faz download de novo automaticamente o álbum. É perigoso esse negócio, se você for ver, tá? Claro que tem suas vantagens, que é para a medicina que eles estão fazendo isso. A pessoa que está com Parkinson, pode fazer um monitoramento de como estão suas funções corporais, né? Alguma coisa assim, mas eu acho também que governos podem pegar isso e implantar na cabeça das pessoas e ficar repetindo repetidamente, convencendo, a exemplo que ocorre lá na Coreia do Norte, né? Coisas que não são verdades, mas a população acaba acreditando, né? Que nem lá, eles acreditam que foi um unicórnio que achou o vôo. Nossa, bem, não sei, o foco não é esse. Mas saiba só que vai ter um álbum do YouTube no Neuralink, se você for comprar e implantar na sua cabeça. O pessoal estava aqui dirigindo em Gattsberg, na Pensilvânia, de carro. Quando olha aqui esses dois canhões na beira da rodovia, vai sair um fantasma daqui e um outro fantasma daqui, ó. O primeiro está vindo aqui... Opa! Rapidinho, olha o segundo aqui, ó. Passou. Vai passar mais devagar agora, quer ver? O cara até para. Olha novamente. Passou. Passou. E aí? Esse é fantasma para você? Hã? Hã? Cara, para mim está nítido, claro, mais claro do que claro, que é a sujeira no vidro. Olha o vidro sujo do cara aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um pontinho preto aqui e uma sujeira aqui em cima, ó. Vê o pontinho preto e a sujeira. É um vidro sujo, cara. Uma vez tem um... Lá no início da internet, nos primeiros vídeos de fantasma que saíram, era um cara numa pista, aí passava tipo um fantasma correndo. Era o quê? Uma gota de água que escorreu no para-brisa. Mas você deixa a sua opinião. Essa é somente a minha opinião. Olha lá. Vê novamente, ó. Você não acha que é sujeira? Eu adoraria que fosse fantasma, tá? Aí eram duas pessoas que estavam no carro, eles disseram que tinha uma névoa. Aí ficaram com medo. A hora que chegou na casa, foi impelida a voltar ali, mas aí ficou com tanto medo que não quis voltar e tudo mais. Chefe da Força Espacial Americana tem impossível guerra no espaço. Ele tá dizendo assim, a gente tem que desenvolver aparelhos a fim de ganhar uma guerra no espaço. Não devemos ter uma guerra, perder para aprender com os erros. Os nossos adversários já estão fazendo isso. Há suspeitas de que no ano passado a Rússia lançou um míssel anti-satélite que foi confirmado pelos Estados Unidos e por outros países que foi isso daí. E outro, ele diz, armas, armas, a laser, armas que utilizam ondas eletromagnéticas, a velocidade é a velocidade da luz. Lá no espaço são mais de 17 mil quilômetros por hora. Então temos que ser rápidos e ágeis. Cadê aqui? Olha lá. 28 mil quilômetros por hora é a capacidade de mover lá em órbita. Se você tá acostumado aqui na Terra, aí ali o Mach 1, 2, 3, a pessoa 28 mil, é Mach o que isso? Mach 20, 23, um negócio assim? 24? Quem é bom, põe aqui nos comentários de conta aí. Acho que a velocidade do som é mil? Mil e trezentos quilômetros? É essa? Eu não sei. Oi! Olha meu filho, deve entrar aqui. Vamos ver. Oi! Só um minuto, vamos ver. Oi, filho! Bichão! Bichão! Ele tá jogando Yoshi's Craft lá. Ah, você tá jogando qual? Do que eu corri? Bichão! Pera aí, a mamãe já vai lá. A Ana tá na escola, tá tendo aula com a Capê. Fecha a porta pro pai, filho, por favor. E ele tá lá sozinho, eu aproveitei pra gravar. Vamos ver se consigo terminar, né? Então é isso. Eu tava falando, a gente tem que tomar uma decisão rápida, tá? Porque uma guerra espacial envolve coisas que nós não estamos habituados. Olha ele chamando a mãe dele. Vem cá, mamãe. Ele chegou num chefão. Hollow Knight, acho que ele tá jogando. Anúncio de sinal de vida em Vênus é imprudente e precipitado, disse a Astrofísica Brasileira associada à NASA. É a Duília Melo, tá? Esses dias, eu disse, né? Saiu essa notícia em tudo, não tem lugar. Da fosfina, descoberta nas nuvens de Vênus ali. E essa fosfina no planeta Terra é reproduzida por organismos vivos ou atividade industrial. Então esse é um claro indicativo que pode ter uma vida em Vênus. Só que os cientistas deixaram claro que pode ser processos geoquímicos ou outros processos químicos ainda que a gente não sabe. E que eles tentaram reproduzir processos não naturais pra gerar fosfina, mas não conseguiram. E deixaram aberto pro pessoal fazer isso daí. Os outros que revisaram pra tentar descobrir uma origem que não envolva seres vivos, né? Bactérias pra gerar fosfina. E essa brasileira aqui, Duília Melo, disse que foi precipitado publicar esse estudo. Por quê? Porque foi descoberto com radiotelescópios, o ALMA e um no Havaí. E que pode ser ruído o que eles detectaram, tá? E que também esse estudo pode ter sido liberado agora para o quê? Conseguir enviar sondas para Vênus. Estão neste momento decidindo quais serão os próximos projetos. Isso envolve anos de planejamento e dinheiro. E é uma concorrência grande. Tem gente que quer mandar pra Marte, gente que quer mandar pra Lua, gente que quer mandar pra Vênus, gente que quer fazer esse tipo de experimento, gente que quer fazer esse outro. Aí a NASA e as outras agências espaciais fazem uma filtragem, vê qual que é o mais interessante. E dão o dinheiro lá e trabalham pra isso. Então com a liberação desse estudo de que tem fosfina lá, pode fazer essas agências espaciais mandarem sondas ou o que for pra lá pra tentar capturar ou analisar a atmosfera ali de Vênus e ver o que que tá gerando essa fosfina. Entendeu? Então ela diz que pode ser essas duas coisas. Ou ruído, tá? Ou uma precipitação pra conseguir verbas aí pra um... Pra enviar alguma coisa pra lá e capturar. Deixa eu fechar a porta aqui, que deixou aberta aqui, porque agora... Ah, já fecharam pra mim. Olha lá, o arrolista latino, o Vitório chorando, é hoje, hein? Cientistas obtêm fotos de fósseis provavelmente de outro planeta. Tô falando aqui da fosfina nas nuvens de Vênus. Eis que um dia depois, uma equipe russa analisou um meteorito, tá? Esse daqui, vamos ver o nome dele aqui, ó. É o Orgueio. O Orgueio, tá? Esse meteorito aqui, que foi descoberto quando? Em 1864, na França. Os russos tiraram fotos em alta resolução aqui desse... Desse meteorito, tá? E vão publicar em novembro essas fotos, mas já adiantaram que viram organismos ali, bactérias, nele. Que foi, filho? Mamãe não tá aqui. Espera um pouquinho, ela já vai. Ele que é a mamãe pra ajudar a matar o chefe. E eles tiraram essas fotos e mostraram esses micro-organismos, entendeu? Inclusive encontraram essas bactérias magnéticas, que eu falei aí no Almanac, acho que de ontem, antes de ontem, que podem estar associados aos animais que fazem aí a... Se orientam pelas linhas magnéticas do planeta. Encontraram esses e muito mais. Tem uma foto aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Uma foto do que poderia ser um organismo aqui, deste meteoro... Meteoro... Meteorito? Meteoro é o que passa no céu, meteorito é o que tá no chão. Ou é o contrário, me desculpa. É meteorito que fica no chão. E eles disseram que esses organismos, esses fósseis, né? Foram encontrados no meio, ou seja, não na camada externa. Foram encontrados no meio. Ou seja, isso elimina a possibilidade de contaminação do próprio planeta Terra. E que esse meteorito aqui, ele pode ser mais antigo do que o nosso próprio sistema solar. E outra, o indicativo de materiais que eles encontraram ali nesse meteorito, indica que de onde ele veio, tinha água. Porque essas bactérias que usam aí o magnetismo... Bactérias o quê? Deixa eu colocar aqui, bactérias... Deixa eu ver aqui, procurar aqui. Magnéticas, aqui ó, bactérias magnéticas. Precisam da água. Que interessante isso daqui. Ó, tá muito perto da gente falar então que... Descobrimos vida, mesmo que não inteligente, aqui ao redor do nosso planeta. Ao redor do nosso planeta não, no universo, né? É que eu acabei me desconcentrando aqui um pouco, por causa da barulheira, cachorro latino, Vitória entrando. Mas fazer o quê? A vida é assim. Vida de pais de família em quarentena, com duas crianças em casa. É corrida. E pra terminar... A composição musical mais lenta do mundo. Deve terminar de tocar no ano 2064. Essa música aqui, ó. Argon2, ASLSP, ou o mais lento possível. As Slow... Como é que é? Não sei, tá em... As Slow As Possible, aqui ó. Foi escrita pelo compositor americano John Cage. E tá sendo tocado na igreja de Sainte-Buchardy, em Haberstadt, na Alemanha, desde 5 de setembro de 2001. Tocado não, né? É uma palavra forte. Porque a apresentação começou com uma pausa que durou até fevereiro de 2003. Então foi em 2001. Eles criaram um órgão. Vou mostrar o órgão, tá? O órgão é esse aqui, ó. E o órgão, ele pode tocar infinitamente, eternamente. Se dá a manutenção correta nele. Diferente de um outro instrumento, por exemplo, um violão. Você bate na corda, vai sair aquele som e vai acabar aquele som. Um piano, você apertou a tecla, vai dizer tim e acabar. Num órgão, não. Você vai lá, ele é alimentado por... Eu não sei como funciona o órgão, mas... Ele é alimentado de uma forma que o som vai ficar saindo naquela nota. Então, eles programaram a nota, as notas dessa música, pra tocar durante 600, quer ver? Vai até o ano 2064. Ah, vai tocar por quantos anos? 639 anos vai ficar tocando essa música ali. Por que escolheram esse local e esse tempo? Porque nessa cidade, em 1361, fizeram o primeiro órgão da história. Então, o compositor pegou até o ano 2000 e falou, bem, deu 639 anos. Então, essa música vai tocar durante 639 anos. E quando vai mudar a nota, essas coisas... Olha lá, mudança de nota na música. O pessoal faz um evento na igreja, tá? Então, tá aqui o órgão, põe luvinha. E eles vão inserir um novo tubo e vai sair um novo som. Vou mostrar o som pra vocês. Deixa eu fazer a sincronização aqui. Agora eu vou desligar aqui. Ouça a música. Pronto, fizemos a mudança. Todo mundo bate pau, ó. Então, se você quiser ouvir a música, As Sound As Possible, tá? Só procurar mais aí no... Esse vídeo explica bastante coisas, tá? Esse foi o compositor da... Antigamente, tentaram tocar a música dele, mas não sabiam a duração. Então, teve gente que tocou durante 9, durante 40, durante 12 horas e por aí, vai. Até que resolveram chutar o pau ali e falar... Não, vai tocar durante 639 anos. Vai acabar, então, só no ano 2640 essa música. Beleza? Sobrados, então é isso. Espero do fundo do coração que tenham gostado dessa edição, tá? Lembre-se de se tornar membro. Olha que camiseta linda que eu estou, do Lobisomem, ó. Muito bonito essa estampa, né? Tá à venda na loja Assombrada. Tem o link aqui embaixo, ó. Se você for membro, você tem cupom de desconto. Ontem teve sorteio, ó. A pessoa ganhou uma camiseta a mais, a escolha dela. Olha, são diversas vantagens de ser membro, tá? Dá uma olhada lá e todo mundo manda ali, falando, ó. Estou adorando ser membro. Seja membro, você ajuda o canal e nós fazemos conteúdo de qualidade pra vocês. Até amanhã. Bye! A desgraça veio pra ficar. Ai, credo. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Tudo bem? Espero que sim. Me chamo fulana. E esse relato é sobre... Sobre mim e sobre meu vizinho. Todos os nomes já estão trocados. Desde pequena, eu via, ouvia, sentia coisas sobrenaturais. Alguns dizem que eu sou sensitiva ou médium. Não me considero, pois eu não gosto de ser assim. Eu tenho um vizinho, que aqui vou chamar de Roberto. Ele sempre xingou muito. Desde que eu me entendo por gente, ele xinga horrores. E o seu palavrão mais famoso era desgraça. Ele tem dois irmãos, a Marta e o Pedro. Roberto nunca se deu bem com o seu irmão Pedro. Sempre estavam brigando. Discutiam por qualquer coisa, seja a coisa mais banal que fosse. Quando eu tinha meus sete anos de idade, eu estava na casa da Marta, brincando com seu filho mais velho, que na época tinha quatro anos. Quando Roberto e Pedro começaram a discutir feio. E como sempre, começaram a se bater. Roberto xingando desgraça o tempo todo. Minha mãe e Marta entraram em desespero. Saíram catando o menino por tudo quanto era canto da casa, né? Catando as crianças, é isso? E fomos pra frente da minha casa. A poeira baixou, a briga acabou. E o Pedro saiu pra casa da namorada. Marta, antes de toda a briga, tinha feito um café. Então minha mãe pediu pra eu ir lá buscar café pra ela. E pra todas as outras vizinhas que estavam ali fora com a gente. Tchau.